O oferecimento novela para macho, aquele mijo de água, estamos com a câmera nova? O que? Quando você tem feito algo errado, você tem que usar o crown. Sim, o rei. Bom, vamos começando aqui, esse aqui vai ser um dos primeiros. Deixa eu mostrar aqui o... Hoje vamos usar o crown, se você tem feito algo errado. E infelizmente, eu não fiz nada errado, então não estou usando hoje. Não, você deve usar. Sim, você deve usar. Sim, sempre. Sim, sempre. Então, desde aqui para a Ucrânia. Então, você deve usar o outro. Não, 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 porque você tem que usar o crown. O que eu? O crown de mal. É um mal? O crown de mal. E eu não fiz nada errado hoje. Eu estou aqui hoje porque não tenho nada melhor para fazer. Não, não. Isso não é um bom começo. Isso é o melhor começo. Isso é o melhor começo. Isso é o melhor começo. Nós viremos para ver o trailer. E o trailer que nós estamos usando é este trailer aqui. E ele vai estar ficando no domingo. E tudo que você vê, você vê no Facebook, Instagram e todos eles, vão estar colocando no trailer. E então, nós vamos ver se nós podemos gastar um pouco mais dinheiro do que está no trailer. Então, a principal coisa é... Então, você está coletando todas essas coisas. Então, são os suprimentos médicos, não é? Sim, sim. Todos os suprimentos médicos. Nós temos que ir para um outro lugar. Eles estão coletando algumas coisas amanhã. E depois, amanhã, nós vamos para um sexta-feira. E nós vamos para... Onde vamos para? Ucrânia, bólder. Não, não, não. Onde vamos para? Eu não me lembro da cidade. Porque é um nome estranho. Então, é em polo. Não, não, não. Nós ainda temos que pegar algumas coisas em Inglaterra. Ah, sim, sim. 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 Sim, sim, sim. Sim, sim. Vamos para Swindon para pegar o resto de carga. É tudo o médico. Sim, sim. Vamos ficar lá. Vamos ficar lá. Vamos para uns 4 horas de carga. E depois, vamos para. Vamos. Vamos. Vamos para a Ucrânia. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, é o trailer. O trailer. Vamos colocar todos esses testigos. Ah, temos que agradeça aos... O ele кр trucará? Steve? Ah, chore. A unhappy gráfica... Ah, Steve H&L Graphics pasa todas as graxias a shootelão. C ambos custou muito dinheiro. E tempo. Muito obrigado, Steve. Nós colocamos um contigo aqui e que qualquer um pode signar e colocar o que quer fazer no tráiler, marcar a pen e nós gastamos R$10 para fazer isso. Ou seja, o que querem. O que querem. É só que, no momento, estamos tentando descobrir como vamos conseguir o dinheiro, ou seja, vamos pegar o dinheiro e gastá-lo com nós e gastá-lo na borda. Mas é só uma questão de trabalhar os detalhes finais. No momento, há muito papel. É um tremendo mal. O projeto foi o Unijack de um lado, que ajudou a Ucrânia no meio, e o Unijack de um outro lado. Então, temos uma série de coisas que todos podem colocar o nome. Nêm ou qualquer coisa que querem colocar. Qualquer coisa que querem colocar. O que é? Então, o nome dele é o nome dele, então o botão dele é o nome dele, então é o Marigai Logistics. Então, as duas empresas estão se juntando. Então, eu e ele estarei, eu acho que será um pouco de dias, não é? Quantos dias? É, vai ser diferente, porque eu já vi o lorra há muito tempo. Então, para nós levarmos dois dias para chegar lá, vai ser difícil para mim. Eu já vi o lorra há muitos anos. Bem... Então, o que mais? Então, o Santos vai usar o crown de fome mais do que eu vou. O crown de fome? O crown de fome. Oh meu Deus. Oh meu Deus. E sim, tem os cintos na porta da porta. E sim, nós vamos... Ah... 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 We, we, hopefully. Uh... Ah, ah... Um... Ah... A Sundance... Um... Ah... 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 Como está se movendo? Eu vejo aqui Bom, galera Então... O que você vai fazer aqui? Os wheelchairs, amanhã tem cerca de 50 wheelchairs que estão se tornando e o que eles fazem é que eles vão para o trailer, e tudo tem que ser hand-selechado para o trailer Então eles precisam manter eles tais para que o resto da coisa possa entrar no back Ok, ok E aí nós temos todos os contatos Nós temos o lugar onde vamos tomar o trailer Nós temos... Ela enviou todos os contatos Nós estamos em contato com aproximadamente 6 ou 7 diferentes pessoas, e os caras do Rotary ajudaram tudo tudo Você deveria dizer obrigado a eles também? Obrigado ao Rotary por nos ajudar Isso levou 3 meses tudo tudo, mas tem um minuto não tem nada e tudo de repente eu telefone e tudo de repente e tudo de repente aconteceu em um lugar então a gente tem um lugar a gente tem um lugar que eu preciso de fazer o papel e que eu espero se não se não vamos ter um lugar porque... sorry para os amigos mas é um problema mas é um problema Então, sim. Nós não queremos assustar qualquer país, então, por favor, não diga nada, Santos, sobre qualquer outro país. Tudo bem. Então, é isso. Nós estamos fazendo isso para ajudar eles lá. Especialmente com os serviços médicos. Eu acho que vai ser muito bom. Vamos filmar, então, todos os passos que estamos fazendo para chegar lá. Então, para compartilhar com vocês tudo que estamos fazendo. Então, qual é esse espaço? E compartilhar tudo. Então, nós queremos que todos conhecemos, e nós queremos que possamos o máximo possível. Há muitas pessoas que já fizeram isso, e, fair play para eles, eles fizeram um bom trabalho, mas nós estamos fazendo isso um pouco diferente de todos os outros. muito legal. Muito legal. Bem, é isso. Esse é o primeiro passo. Então, eu tenho que traduzir tudo isso em italiano e português. Acho que seria um problema para mim, porque eu vou tentar acelerar mais pessoas. assim, eu vou estar conduzindo, e a tent, eu vou estar typing todos os dias. Oh, posso imaginar? É difícil trabalho. Isso vai funcionar para mim. Mas, sim. Então, esse é o traileiro. que é o homem com o crown de maldade. Eu vou usar muito. Eu vou usar isso. e ainda, você vê o outro lado, não o outro lado, não o outro lado. não o outro lado. Não, o outro lado. Não, o outro lado. não o outro lado. Não, o outro lado. Com todos os títulos. Acho que serão muito legal. Obrigado, galera. Compartilhe esse vídeo, tentando acelerar mais pessoas que possamos. Clandestino Channel. Mr. Dave Bennett com o Crown of the Shame.